Como é bom falar com meu amor a sós Como é bom beijar e ouvir a sua voz Quanta alegria eu sinto em ficar assim Eu bem pertinho dela, ela perto de mim De amor eu vou falar quando a noite chegar Não quero nem saber se vai haver luar Eu quero lhe abraçar, sentir o seu calor No claro ou no escuro, isso é parte do amor E se alguém vier dizer que eu não posso beijar assim Um guarda eu vou chamar e vou mandar prender Pois esse cara é louco, pode até morrer E antes de morrer também pode matar E falar do amor é um crime de amargar Como é bom falar com meu amor a sós Como é bom beijar e ouvir a sua voz Alegria eu sinto em ficar assim Eu bem pertinho dela, ela perto de mim E se alguém vier dizer que eu não posso beijar assim Um guarda eu vou chamar e vou mandar prender Pois esse cara é louco, pode até morrer Antes de morrer também pode matar E falar do amor é um crime de amargar Falar do amor é um crime de amargar Mas olha que onda desse cara Falar só porque eu estava Dando um jeito E aí E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é?